Um dos caras mais geniais da nova geração chega ao Versões para homenagear uma cantora fundamental da nossa música. Tem gente que canta bem e tem gente que canta realmente lindo. Com vocês, Tim Bernardes canta Gal Costa. Toda beleza, todo amor, é lindo, é realmente lindo. Se vá tristeza, por favor, vai indo, quero me ver sorrindo. A novidade chegou, chegou, chegou. A saudade já foi embora. Adeus, eu já sei quem sou. Adeus, eu já vou andando. Vai ver, eu não vou voltar. Vai ver, eu já estou chegando. De longe pra me acalmar. De perto tudo é tão grande. É lindo, é legal de estar. O mundo é gigante, toda beleza, todo amor. É lindo, é realmente lindo. Se vá tristeza, por favor, vai indo, quero me ver sorrindo. A novidade chegou, 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 chegou. A saudade já foi embora. Adeus, eu já sei quem sou. Adeus, eu já vou andando. Vai ver, eu já estou chegando. De longe pra me acalmar. De perto tudo é tão grande. É lindo, é legal de estar. O mundo é gigante. Toda beleza, todo amor. É lindo, é realmente lindo. Se vá tristeza, por favor, vai indo. Quero me ver sorrindo. É lindo, é realmente lindo. É lindo, é realmente lindo. Tchau, tchau, tchau. Uh, 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 uh A rolar-me na cama A sentir tantas coisas que a gente não pode explicar Quando ama O calor das cobertas Não me aquece direito Não há nada no mundo que possa afastar Esse frio do meu peito Volta Vem viver outra vez ao meu lado Não consigo dormir sem teu braço Pois meu corpo está acostumado Vem viver outra vez ao meu lado Não consigo dormir sem teu braço Pois meu corpo está acostumado Quantas noites não durmo A rolar-me na cama A sentir tantas coisas que a gente não pode explicar Quando ama O calor das cobertas Não me aquece direito Não há nada no mundo que possa afastar Esse frio do meu peito Volta Vem viver outra vez ao meu lado Não consigo dormir sem teu braço Pois meu corpo está acostumado Vem viver outra vez ao meu lado Vem viver outra vez ao meu lado Não consigo dormir sem teu braço Pois meu corpo está acostumado Onde é teus cabelos nos ombros caídos? Negros como as noites que não tem luar Teus lábios de rosa para mim sorrindo E a doce meiguice desse teu olhar Índia da pele morena Tua boca pequena Tua boca pequena Eu quero beijar Índia Sangue tupi Tua boca pequena Tua boca pequena Tua boca pequena Tua boca pequena Todo o meu grande amor Quando eu for embora para bem distante E chegar a hora de dizer adeus Fica nos meus braços só mais um instante Deixa os meus lábios se unirem aos seios Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu Índia, a tua imagem Sempre comigo vai Dentro do meu coração Todo o meu Paraguai Todo o meu Paraguai Todo o meu Paraguai Lá no alvaro andado O segredo dos teus olhos Quanta coisa me dizia O cabelo solto ao vento O teu jeito de olhar E no teu corpo moreno A flor de maracujá E no seu corpo moreno A flor de maracujá Dia de sol Cheiro de flor Cheiro de flor Gosto de mar Amor Na tua cor Luz do ar Vento que vem do mar A flor de maracujá A flor de maracujá Gira a roda Vira o vento Meu amor vai te levar Bem pra lá Bem pra lá Do fim do mundo Onde eu vou te chamar Bem pra lá Do fim do mundo Onde eu vou te chamar Dia de sol Cheiro de flor Gosto de mar Amor Amor Na tua cor Luz do luar Vento que vem do mar E no teu corpo moreno A flor de maracujá E no teu corpo moreno A flor de maracujá E no teu corpo moreno A flor de maracujá Vá, ande e pegue tudo Que você puder pegar Corra, tudo que parece teu É bom que agarre já Teu filho feio e louco Ficou só Queimando o feito chama A luz no sol Os alquimistas já estão No corredor E não tem mais nada Negro amor Negro amor E não tem mais nada Negro amor A estrada é pra você E o jogo é a indecência E o pintor de maracujá Junte tudo O que você conseguiu Por coincidência E o pintor de maracujá E o pintor de maracujá Não vão mais lutar Seu namorado já vai dando fora Levando os cobertores e agora Até o tapete sem você voou E não tem mais nada, negro amor E não tem mais nada, negro amor As pedras no caminho deixe para trás Esqueço os mortos que eles não levantam mais O vagabundo esmola pela rua Usando a mesma roupa que foi sua Risque outro fósforo, outra vida, outra luz, outra cor E não tem mais nada, negro amor 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 Mamãe, mamãe, não chore A vida é assim mesmo, eu fui embora Mamãe, mamãe, não chore Eu nunca mais vou voltar por aqui Mamãe, mamãe, não chore A vida é assim mesmo, eu quero mesmo É isso aqui, mamãe, mamãe, não chore Pegue uns panos pra lavar, leia um romance Veja as contas no mercado, pague as prestações Ser mãe é desdobrar, vibra por fibra O coração nos fio Seja feliz Seja feliz Mamãe, mamãe, não chore Eu quero, eu posso, eu fiz, eu quis Mamãe, mamãe, seja feliz Mamãe, mamãe, não chore Não chore nunca mais, não adianta Eu tenho um beijo peso na garganta Eu tenho um jeito de quem não se espanta Braço de ouro, vale dez milhões Eu tenho corações fora do peito Mamãe, mamãe, não chore Mamãe, não chore Mamãe, não chore Não tem jeito Pegue uns panos pra lavar, leia um romance Leia o zira morta, veja o grande industrial Eu por aqui vou indo muito bem De vez em quando eu brinco o carnaval E vou levando assim felicidade Na cidade que eu plantei pra mim E que não tem mais fim Não tem mais fim Não tem mais fim Mamãe, mamãe, não chore A vida é assim mesmo Eu fui embora Mamãe, mamãe, não chore A vida é assim mesmo Eu fui embora Oh, sim Eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general Cheio de anéis Eu vou descendo Por todas as ruas E eu quero pegar Aquele velho navio Eu não preciso De muito dinheiro Graças a Deus Não importa Baby Oh, minha honey baby Honey baby Baby Oh, minha honey baby 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 Oh, sim Eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu tô indo embora Talvez eu volte Um dia eu volto Quem sabe Mas eu quero esquecê-la Eu preciso Oh, minha grande Oh, minha pequena Oh, minha grande Obsessão Oh, minha honey baby Honey baby Honey baby Oh, minha honey baby Minha honey baby, baby, baby Minha honey baby, honey baby, baby Minha honey baby, honey baby, honey baby, baby, baby Minha honey baby, 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 baby Minha honey baby, baby, baby Minha honey 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 baby, baby Beira de mar, beira de mar, beira de mar é na América do Sul Um selvagem estende o braço, abre a mão e tira um caju Um momento de puro amor, de puro amor Copacabana, Copacabana, louca, total e completamente louca A menina muito contente, toca Coca-Cola na boca Um momento de puro amor, de puro amor Copacabana, Copacabana, louca, total e completamente louca A menina muito contente, toca Coca-Cola na boca Um momento de puro amor A menina muito contente, toca Coca-Cola na boca Um momento de puro amor, de puro amor E por amor Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oh, 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 oh Não sei por que razão eu sofro tanto em minha vida A minha alegria é uma coisa tão fingida A felicidade já é coisa esquecida Mas agora eu vou recomeçar E daqui pra frente eu vou mudar Não vou ser mais triste, vou mudar daqui pra frente E a minha escrita vai ser muito diferente A filosofia vou mudar em minha mente Pois agora eu vou recomeçar E daqui pra frente eu vou mudar Quero amor e quero amar Quero a vida aproveitar Talvez até arranje alguém Alguém que eu possa acreditar Pois agora eu vou recomeçar E daqui pra frente eu vou mudar Pois agora eu vou recomeçar E daqui pra frente eu vou mudar Não vou ser mais triste, vou mudar daqui pra frente E a minha escrita vai ser muito diferente A filosofia vou mudar em minha mente Pois agora eu vou recomeçar E daqui pra frente eu vou mudar E daqui pra frente eu vou mudar Quero amor e quero amar Quero a vida aproveitar Talvez até arranje alguém Alguém que eu possa acreditar Pois agora eu vou recomeçar Ela já não gosta mais de mim Mas eu gosto dela mesmo assim Que pena Que pena Ela já não é mais a minha pequena Que pena Que pena Não é fácil recuperar Um grande amor perdido Um grande amor perdido Pois ela era uma rosa Ela era uma rosa As outras eram manjericã As outras eram manjericã Ela era uma rosa Ela era uma rosa Que mandava no meu coração Ela já não é mais a minha pequena Ela já não gosta mais de mim Ela já não gosta mais de mim Que pena Que pena Que pena Que pena Ela já não é mais a minha pequena Que pena Que pena Que pena Eu não vou chorar Eu vou é cantar Pois a vida continua Pois a vida continua E eu não vou ficar parando E eu não vou ficar parando No meio da rua No meio da rua Esperando que alguém Me dê a mão Me dê a mão A mão Ela já não é mais a minha pequena Ela já não gosta mais de mim Mas eu gosto dela mesmo assim Que pena 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 Meu bem Meu bem Você tem que acreditar em mim Nada pode destruir assim Um grande amor Não dê ouvidos à maldade alheia E crê a sua estupidez Não lhe deixa ver Que eu te amo Meu bem Uh, uh, uh Meu bem Use inteligência uma vez só Quantos idiotas vivem só Sem ter amor E você vai ficar também sozinha E eu sei porquê Sua estupidez Não lhe deixa ver Que eu te amo Quantas vezes eu tentei falar Que no mundo não há mais lugar Pra quem toma decisões na vida Sem pensar Conte ao menos até três Se precisar Conte outra vez Mas tente outra vez Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Eu te amo Meu bem Meu bem Meu bem Sua incompreensão Já era demais Nunca vi alguém Tão incapaz De compreender Que o meu amor É bem maior Que tudo Que existe Mas Sua estupidez Não lhe deixa ver Que eu te amo Quantas vezes eu tentei falar Que no mundo não há mais lugar Pra quem toma decisões na vida Sem pensar Conte ao menos até três Se precisar Conte outra vez Mas tente outra vez Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Eu te amo Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Eu te amo Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Eu te amo Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Eu te amo Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Eu te amo Não adianta nem me abandonar Porque mistério sempre há de pintar por aí Pessoas até muito mais onde amar Até muito mais difíceis que eu pra você Que eu, que dois, que dez, que dez milhões Todos iguais Não adianta nem me abandonar Nem ficar tão apaixonada que nada Que não sabe nada Que morre afogada por mim Até que nem tanto esotérico assim Se eu sou algo incompreensível Meu Deus é mais Mistério sempre há de pintar por aí Não adianta nem me abandonar Não adianta nem me abandonar Pessoas até muito mais onde amar Até muito mais difíceis que eu pra você Que eu, que dois, que dez, que dez milhões Todos iguais Não adianta nem me abandonar Nem ficar tão apaixonada Nem ficar tão apaixonada Que nada Que não sabe nada Que morre afogada por mim Até que nem tanto esotérico assim Se eu sou algo incompreensível Meu Deus é mais Mistério sempre há de pintar por aí Se eu sou algo incompreensível Oh, 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 oh Eu, você, nós dois Já temos um passado, meu amor Um violão guardado, aquela flor E outras mamunhas mais Eu, você, João Virando na vitrola sem parar E o mundo dissonante que nós dois Tentamos inventar, tentamos inventar Tentamos inventar, tentamos inventar Tentamos a felicidade A felicidade A felicidade A felicidade Eu, você, depois Quarta-feira de cinzas no país E as notas dissonantes se integrar Aos sons dos imbecis Sim, você, nós dois Já temos um passado, meu amor A bossa, a força, a nossa grande dor Como dois quadradões Lobo, lobo, bobo Lobo, lobo, bobo Lobo, lobo, bobo Lobo, lobo, bobo Eu, você, João, girando na vitroa sem parar E eu fico comovido de lembrar o tempo e o som Ah, como era bom, mas chega de saudade E a realidade é que aprendemos com João Pra sempre a ser desafinados Ser desafinados, ser desafinados Ser desafinados, ser desafinados Chega de saudade, chega de saudade Chega de saudade, chega de saudade Chega de saudade, chega de saudade Chega de saudade, chega Como eu queria te ajudar E te explicar que era verdade O que você sentiu, ninguém forçou Você tem tanto medo Porque não pode acreditar Que finalmente isso deu certo Sem procurar razão Pra dizer não Se bate o desespero Eu acredito que não foi por mal Mas que fez muito mal pra mim Fez mesmo Mas que fez muito mal pra mim Fez mesmo Mas que fez muito mal pra mim Fez mesmo Não, não desliga, por favor Nós dois sabemos que a gente Não vai mais se encontrar Nem se quiser É muito deprimente Não chora mais, vai, por favor Eu sei que você também sente Mas não é igual Não leve a mal Vou fazer diferente Não fala isso, por favor Eu já passei por tanta coisa Eu não vou mais ser seu amigo Eu quero até, mas não consigo Eu também vou sentir saudades Eu também vou chorar sozinho Não peça tempo para eu te esquecer Que eu me acostumo, mas eu não te esqueço Que eu me acostumo, mas eu não te esqueço Que eu me acostumo, mas eu não te esqueço Eu te prometo que eu jamais te esqueço Eu gosto tanto de você E eu aguentei por muito tempo Eu fiz o meu melhor Mas não dá mais Hoje eu morri por dentro Eu acho que eu me acostumo, mas eu não te esqueço Eu vou deixar ela ir embora Chegou a hora Chegou a hora Chegou a hora Eu não vou mais me fechar pra sempre Daqui pra frente Daqui pra frente O que começa terá seu final Isso é normal Isso é normal Isso é normal A dor do frio vem pra purificar Recomeçar 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 Amém. Talvez não esteja aqui Procurei, mas desisti Eu vou pra outro lugar Talvez não seja pra mim O que eu quero não vai vir Eu nunca vou chegar Eu não quis ouvir Fui me fechar Pra tudo que eu não conheço Eu fui esperar acontecer O que eu criei na cabeça Talvez não esteja aqui Procurei, mas desisti Eu vou pra outro lugar Talvez não seja pra mim O que eu quero não vai vir Eu nunca vou chegar Eu não quis ouvir Eu fui me fechar Eu fui me fechar Pra tudo que eu não conheço Eu fui me fechar Eu fui esperar acontecer O que eu criei na cabeça Eu fui me fechar Eu fui me fechar Eu fui me fechar Eu fui me fechar O que eu quero que eu quero Eu fui me afastar Legenda por Sônia Ruberti